Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez Gameplayzinha de Trindam, molecada, gameplayzinha de Rei Trindamere, mano Hoje a gameplay é um pouco diferente do comum, digamos assim Óbvio, continua sendo uma gameplay normal eu jogando e comentando aqui Mas hoje eu tenho uma espécie de um desafio a mais aqui, mano Qual é o desafio? Entrando na partida aqui, eu descobri que tem outro Rei aqui nesse rolê, moleque E vocês já sabem, Rei só pode ter um por partida E aqui está ele, rapaz, Sr. Rei P.E.K.K.A, tá ligado? Rei P.E.K.K.A é o cacete, rapaz, aqui é Rei Só pode ter um, não tem mais nenhum Rei no jogo, beleza Então, basicamente, hoje eu vou tentar ver se eu sou melhor que esse cara jogando Óbvio que isso aqui é só uma bobeira, é só uma brincadeira, digamos assim, ok? Porque Rei, moleque, só pode ter um por partida Então, literalmente, cara, que vença o melhor Rei nessa bagaça, entendeu? Basicamente é isso, óbvio que, se eu ver que eu tiver com uma vantagem muito grande Em relação a kills, afinal, eu sou um fucking Trindamere e eu sou jumper, pelo que parece Eu vou tentar dar umas kills pro cara E ele me disse que ele não tem runas de série 3 Afinal, ele jogava com conta Com outra conta Então, tipo, ele não me falou ela o que ele era Então, o cara pode ser um fucking challenger, por exemplo E ele veio pra essa conta aqui e tá sem runas, então Então, meu recado, eu tô até com a skin do Rei Trindamere aqui, né? Bonitinha, bonitinha E vamos ver como que vai ficar aqui a situação Lembrando, por parte de runas Eu vim com 8 ou 9 de dano, não me lembro bem ao certo E 26% de attack speed Ok? Então, basicamente, só dano e attack speed E, por parte dos talentos, eu vim aqui com o nosso fervor Detalhe que eu vou enfrentar o Mastery, mano Gostei, rapaz Desafio, é isso aí mesmo, cara Tem que mostrar, rapaz, que a gente consegue jogar contra Master também Se bem, cara, que Master é um campeão attack fortinho contra a Trindas Se ele pegar uma boa vantagem Ele pode fazer um bullyingzinho comigo Mas, se eu pegar uma vantagem também, leque Aí, meu parceiro Aí vamos ver como é que vai ser a situação Mas, enfim, mano Essa skinzinha aqui, cara É a skin que eu mais gosto dele, cara Não tem como Ela é, tipo, uma skin do meu tema Tá ligado? Como que eu não vou gostar, moleque? Só diz isso pra mim Como? Detalhe que eu não vim com Ghost Ok? Eu vim com Flash, o maluco também veio com Flash lá com Mastery Interessante, mano Interessante Dar os itizinhos aqui na moral Beleza Level 3 é nóis, hein Level 3 eu acho que é nóis, hein, mano Dá pra meter o gank Trivelado aqui, cara Opa, o cara foi guardar Salve, moleque First Blood Muito bem sucedido No caso, gank Muito bem sucedido Já começamos Pimbando o cara aqui E partiu, mano Utilizar meu Qzinho aqui, cara Ia até utilizar meu E Só pra acelerar o processo aqui, mano Rapidinho chegar nesse Aronga Podia até smitar ele, cara Mas não vai Tipo, eu vou gastar meu smite à toa aqui Basicamente Então Não vai valer de nada Mas enfim Valeu, meu parça É nóis Chegou uma Diana aqui ainda, cara What the fuck Os malucos estão trahardando, cara Como assim, mano? Vamos aí Tem um Mastery subindo por aqui, mano Ele deve ter subido já Se ele não apareceu até agora Ele não deve mais aparecer E olha lá Aí eu gostei, hein, mano Aí eu gostei Eu perdi um pouco de tempo aqui Em fazer o meu sapo, cara Mas tranquilo Não é o tempo que eu perdi, não A gente tirou o flash do maluco, cara Então é nóis Tá valendo E eu vou meter aqui, molecada A build de crítico, moleque Eu quero fazer muito Espada do Rei Falaram que Trinamerica e Espada do Rei Tá um demônio, literalmente Falaram que tá muito forte aqui No caso, vocês me disseram isso nos comentários E hoje eu vou tentar ver se eu consigo fazer Óbvio que se eu fizer Vai ser um dos últimos equipamentos Se eu tivesse no top Eu ia ruxar a Espada do Rei Mas como eu tô na Jungle, cara É aquela questão Tá ligado? Tem que tomar um pouco mais de cuidado Em certos momentos Mas enfim, mano Vamos que vamos Dificilmente eu vou fechar o equipamento da selva Nesse videozinho aqui também Isso já é, digamos que, padrão aqui Nunca mais eu fechei Porque é aquela questão, moleque Já que eu tô jogando contra um time Que tem Master Que tem Lux Que tem Miss Que tem Diana Em especial também Que é uma campeã que Tipo, simplesmente vai dar um combo em mim Eu vou morrer Tá ligado? É bom que eu não dê bobeira, cara E o mais cagado de tudo aqui, cara É que os malucos Receberam um gank E faleceram todos, mano Olha que treta Vai chegar um Mastery bolado aqui, mano Moleque foi o pá Justo agora, cara Ok, acabei morrendo, mano Nossa, que quesinho merda Mas enfim Eu morri pra torre E a gente pegou o Double Kill, mano Então é nóis, cara Mais um gank aí Que resultou em algo positivo Eu vou começar aqui direto Com o Gumi do Infinito Pra essa gameplay Porque como eu falei, cara Eu quero tentar tryhardar um pouquinho Cara, eu vou jogar contra um Mastery Que vai me explodir No late game Com toda certeza Tipo, vou ter que ultar na hora Uma Diana Que talvez eu nem consiga ultar E o cara já me mata E ainda por cima Vai ter uma Lux Se o cara fizer AP Óbvio Caraca, os malucos trocaram tudo aqui, mano Se ela fizer AP Ela também vai me burstar com um combo Então É interessante eu tomar cuidado Mas Desse lado aqui A gente tem um Veigar Que literalmente Vai usar R E vai matar um cara no late game Tem um Tryndamere Que vai fazer 100% de crítico Com toda certeza Se eu tenho certeza absoluta Que eu vou fazer Que vai dar bastante dano também E em especial A gente tem um Draven, mano Que é o segundo rei Aqui do Do nosso Do nosso joguinho, cara Caralho, eu sou Eu sou um DJ, moleque Du, 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 du Tá ligado? Eu bugo falando, cara Mas enfim Mastery tentando uma aproximação aqui Ele tacou o Qzinho no Minion Ok Deu uma leve azedada ali Uma azedada ali pro cara Tranquilo O cara já deve estar level 6 aqui É melhor eu nem me meter, mano Beleza Pegamos o Mastery aqui do lado Ok Calma aí Deixa eu passar por aqui Só pra gente pegar uma XP Legal De moral Deixa eu esmartar isso daqui E pimba Pronto, moleque Pronto, pronto, pronto Já podia ir descer pro meu Head E é isso que eu vou fazer, eu acho Eu preciso pegar logo o level 6 O Mastery já pegou o 5 dele E ainda tô no meu level 4 Isso que eu tenho um farm a mais Olha só que interessante Calde drag Holy shit Pelo amor de Deus, véi Nice Beleza Já não foi um dragão de graça O Blitão deu o grab trivelado ali Gostei Pegamos uma killzinha muito free aqui, mano Gostei, gostei, gostei O melhor de tudo é que o cara gastou o flash dele Então Worth demais Engraçado, cara Esses malucos parecem muito que estão em cal Mas ele não puxa caldo de dragão assim do nada Interessante Interessante, interessante, interessante Ok Vamos ativizar o meu Qzinho Afinal vou fazer uma build focada em ataque básico E não em skill Como por exemplo o Gumi colhedor direto Se bem, cara Que não seria muito ruim se eu fizesse também não, hein Sei lá Mas eu ia ficar, tipo Muito lerdo no ataque básico Isso não seria nem um pouco interessante Ok O maluco tá ali Full mortaço, cara Beleza Olha só o rei, moleque O rei peca aqui tá como? Ele tá bolado Lembrando que eu já mandei o desafio pra ele também Tá ligado? Eu só não falei que eu ia gravar Eu não falei que eu tenho um canal e tudo mais Mas enfim E disso ele também não precisa saber, rapaz Olha só que interessante, meu Ok, o Master Ele tá bem fodido aí já, mano Caramba, véi Beleza Gostei, gostei Assim eu gosto Bora Pelo amor de Deus Trinda Dá um crítico aí, véi Na moral, cara Demorei três anos pra fazer o rolê aqui, mano Aí é dislike demais Na moral A Diana deve ter entrado na selva, cara Eu ainda vou tomar no meu cu aqui, véi Nossa senhora, o tal O maluco pagou a conta ali Beleza Ih, mas eu vou roubar isso daqui, filho É, mano, tem smite, né Eu sou meio burro Mas enfim É, se o meu boneco queria critar Pelo menos Tá ligado? Pelo menos ele queria critar um pouquinho Aí não daria nem um pouco ruim Tá ligado? Nem um pouco ruim Mas ele não tá muito afim, não É porque eu tô com muito pouco crítico ainda Mas enfim Ok, eu também, tipo Né, eu tava com bom gold E não voltei pra base, cara Isso aqui foi totalmente burrice Agora eu vou ter que fazer de tudo Pra ajudar o mid Porque ele tá bem fodido Tá sem o blue Diana tá com double buff, se eu não me engano E o farm da Diana tá quase o dobro do Veigar Caralho, moleque Aí não, filho Aí não Pelo amor de Deus Volta pro seu mid farm, véi Na moralzinha Olha isso, mano Agora o maluco gastou o flash Morreu ali também Vamos ver esse cara Esse cara não morre Tá, entendi O time dos caras é sempre o cara imortal Não tem como O Draven também Se o tá não chega mais Ih, festinha, hein, mano Mas beleza, cara Beleza O negócio aqui é ir com calma O Master já tá sete Ele ainda não tá no sete Ok Ah, agora a Secret é que nem um filho da puta, né Trinda Aham, entendi já Tudo bem que agora Meu crítico também tá quase o dobro Do que tava antes Mas enfim Agora ele crítica com gosto Tá ligado Toda hora ele vai meter um crítico Olha só Vamos aqui, ó Um Tá ligado Tipo É insano, véi Mas enfim Pelo menos eu tinha Pelo menos eu tinha pego O head do maluco, véi Caralho Aquele rei pack Ele tá levando o desafio a sério mesmo, bicho É melhor eu começar a jogar bem aqui, rapaz Se não Falar pra vocês, mano Se não eu vou perder aqui O meu próprio desafio, cara Eu que inventei esse negocinho De desafiar o cara do nada E eu vou perder, rapaz Aí não Aí é feio demais, mano Não que seja impossível, né O cara pode jogar simplesmente melhor do que eu Dá uns pingzinhos aqui Não terá toda a selva do moleque, cara Porque eu não tô ligando muito, não Esse maluco tá fazendo a D? Meu Deus do céu Deixa eu chegar nesse cara, véi Mas eu vou passar aqui por cima ainda, mano Tá, o cara resolveu correr do nada Suspeito Mas enfim O Mastery logo deve chegar aqui Obviamente eu não vou tirar x1 com o cara Mas enfim Vou ficar aqui roubando a selva do moleque Tá ligado? Bem tranquilo Vamos para os campos do cara aqui Ah, de boa, filho Beleza, bota o pé, moleque Bota o pé, moleque Dessa vez eu vou usar o meu Q Não vou morrer de novo com a fúria estacada E sem usar o meu Q, mano Beleza, cara Deixa eu estacar um pouquinho de fúria aqui, mano Ok Só para ver se a gente consegue fazer alguma coisa Dificilmente, mas enfim Ok, chegou a Diana Era de se esperar Eu estava olhando o minimapa Ok Não, filho Não se mata, por favor Jogou tão bem, moleque Aí sim, cara Agora chegou o tiozinho puto aqui, mano Com toda essa putice dele Ele não vai fazer nada, eu acho Ah, não vai fazer muita coisa não Mas enfim Não deixou a gente morrer Já é alguma coisa isso, pô Estou desmerecendo o cara demais Beleza Dá uma aceleradinha aqui Rápido, cara Tentar migrar logo de campo Porque, na moral Eu preciso farmar Eu estou com 4 kills E o Rei P.E.K.K.A. também Caralho, olha esse cara, mano Morreu de novo E o Rei P.E.K.K.A. está com 5 kills Ele não morreu Olha só, moleque Aí sim, meu amiguinho Aí sim Ah, daí sobra para mim ainda Serinho, cara É sério isso, amigo? Vai sobrar justo para mim, cara Deixa em paz, leque Tomar no cu, rapaz Vai levar um hit Brincadeira, rapaz Brincadeira Ok Rei P.E.K.K.A. está com 6 kills, moleque O maluco está putaço, velho Aí sim, mano Aí sim Gostei, mano Gostei Fazer rapidinho aqui nossa jungle também O negócio aqui é ir com calma, moleque Vamos com calma Tem mais um dragãozinho legal aqui para a gente pegar No caso, dessa vez a gente vai pegar o dragão É isso que eu espero, pelo menos Eu já estou com um gold legal Também Eu tenho que tomar cuidado com isso Pô, meu time não vai me ajudar nisso daqui Eu vou tomar no meu cu aqui ainda Ah, meu santo Deus Meu Deus O cara passou batido aqui, velho O cara passou batido aqui, velho Ok, o cara não vai sair vivo de qualquer forma Belezinha, mano Belezinha, belezinha, belezinha A gente pegou o dragão Cara, é isso que importa Tirar a buff do time inimigo E passar para o nosso Melhor coisa Só vamos Pronto, level 9 também Gostei, mano Gostei Mas, cara O nosso Veigar Ele está quase com o meu farm, mano Esse maluco Ele vai se foder muito no joguinho, cara Tanto quanto o top Está se ferrando Na moral Já está fazendo AD, cara Esse Renek Ainda vai quebrar a cara Comigo uma hora, velho Na moral Uma hora eu vou ficar forte A ponto de matar esse moleque, velho Deixa eu tacar um pouquinho de fúria aqui Rapidinho Ah, sério que eu deixei a torre cair, mano Ah, eu não dei nem slow no cara Bota fé, bota fé Eu jogo demais Ah, então tá, né Já que é assim, filho Whatever Isso me rendeu uma killzinha muito free Mas eu não deveria ter deixado o cara levar essa torre, cara Eu pensei que ia dar tempo Mas, enfim Eu não posso ficar brincando, não, mano Na moralzinha Vou mandar até um my bad aqui pro galho, cara Deixei a torre dele cair à toa Ok Cara, os dois reis aqui estão um putaço, moleque O cara vai fazer crítico também Ele vai ficar putaço no jogo Eu vou tentar responder aqui com crítico também, então, mano Se é assim que funciona É a lei da vida, moleque É a lei dos tanques, mano Dos tanques não, dos reis Olha o que eu falei da desvantagem, mano Tipo, o Veigar Ele deu muito roaming desnecessário Tipo, roaming que não deu certo Agora ele apanha bastante pra aquela Diana É um combo e ela morre Então Vou dar uns pingzinhos ali pra galera Se cuidar Ok Por mais que eu queira ajudar esse Veigar, cara Eu não sei se eu dou isso daqui pra ele Na moral Eu tenho um medo Do cara perder esse buff pra Diana E, tipo, de novo ela pegar toda aquela vantagem E acabar com o joguinho Que eu vou pegar ele pra mim E vou tentar fazer a diferença O Neckton foi lá Fazer o showzinho dele também Na moral Mano Se esse cara vir pra cima Ele me mata Ele tá com double buff E eu não tenho ult Mas enfim, né 10 segundos, mano Bora, eu confio, moleque 5 Ok Teve que lutar Aí sim, mano Aí sim Esse cara sem ult Ele vai fazer mais muita coisa aqui Beleza Logo vai subir uma galera Pra ajudar esse cara Tá, não veio ninguém Então, ok Ok, morreu Whatever Fez nem diferença, amiguinho Na moral O cara Ele começou a rir na minha frente Aí ele morre que nem bosta Aí eu Eu vi vantagem, mano Belezinha Vamos levar a torre aqui do cara Quer dizer Não é nem dele Mas enfim Vamos levar E o maluquinho tá com 6 kills E eu tô com 6 também, mano Gostei Vai ser torre por torre aqui no joguinho, cara Quero nem saber 75%, mano De crítico, velho O negócio tá na coma Insano, velho Insano Tá uma galera aqui, mano Não é possível que eles não vão matar esse Reneck, mano Não é possível que esse cara tá tão forte, mano Na moral, cara Tipo, o maluco não tem nem arauto Imagina se ele pegar depois, então Aí de vez, né, parça Ah, beleza Beleza, beleza, beleza Ai, como eu me amo, hein, velho Na moral Ok, tirei um flash dele Moleque Aí eu vi vantagem O maluco teve que gastar o flash pra sair vivo, mano Worth Não tá muito ruim, não Fechar finalmente minha static aqui Vou preparar minha grevas Que não pode faltar Rei sem grevas não é rei Mano Agora que eu fui ver Eu tenho tudo pra ser rei nessa partida Eu tenho a skin Rei Do Trynda Eu Sou Tipo um rei, tá ligado? Rei I E eu ainda vou fazer a grevas Que faz eu me tornar rei Porque rei sem grevas não é rei Vocês estão ligados nesse ditadinho aí do canal Então, mano Eu sou três vezes rei E ainda tem um maluco que se chama rei peca Isso aqui nunca mais vai acontecer na minha partida, mano Na moral Isso nunca mais vai acontecer na minha partida Tipo, qual é a possibilidade, tá ligado? Beleza, mano O mais da hora de tudo É que eu jogava um jogo Onde é que tinha essa espada aqui Certinho Só não tinha essa bolinha aqui, mano Mas a espada era idêntica a essa, mano Mó da hora aí Vocês devem ter pego do WoW Tipo, pra modelar e tudo mais Bacana, cara Ok Static e Gume Meu Deus do céu Meu crítico tá muito dando Olha isso 700 já, cara Logo 700 na beça Pô, amiguinho Aí o senhor me quebra, né, mano Na moral Tudo bem que eu peguei seu blue também, né Porque eu quis ser chato Mas enfim Não faz isso comigo, não Beleza Agora o cara chegou naquele ponto Que ele pensa que ele é God Ok Já morreu Ah, pô Sério que os cara Meu Deus Eu quero ver quem que não vai me respeitar aqui Filho Tu leva um crítico É metade da tua vida, amiguinho Eu quero ver se tu não vai me respeitar, moleque Só quero ver Cara, eu tô também levando as skills aqui Como se não fosse nada, né, filho Beleza, cara Eu tô aqui Já merece morrer, moleque É assim que funciona, cara Beleza Eu apertei D sem precisar Whatever Não falo nada Esse jogo tá Esse jogo tá muito bom, cara Eu vou fazer duas grevas ainda Que nem na partida de ontem, tá ligado? Pra ficar mais vergonhoso pra mim ainda Mas ok Cara, esse jogo tá muito disputado, cara O maluco tá comendo um KD que eu, cara Isso aí é louco, moleque Aí sim Aí eu vejo vantagem Na moral Gostei, mano Gostei Eu deveria fazer o negocinho lá, cara O dragão, velho Trolei E pedir ajuda pra ver se o meu time vai fazer Porque eu não vou mais não Agora pelo menos não Afinal deve ter uma galera lá Inclusive tem um rene... Não, tem todo mundo ali, beleza Inclusive tem um renecdo ali no mid Eu ia falar Mas enfim Cara, se eu fizer a espadinha do rei agora, cara Eu vou falar pra vocês que não ia dar ruim Mas eu quero minha grevas Acho que eu vou fazer a espada do rei mesmo Direto Será que um moleque vai vir pegar o head dele, mano? Na moral, eu não tenho ward Isso que é o pior ainda Ele deve tá lá no dragão fazendo drag E eu tô aqui perdendo meu tempo Olha só Ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Beleza Aproveitar e vamos ruxar a torre então, mano Ruxa a torre, filho Eu sou um Trinda Eles levam o dragão Mas a gente leva a torrezinha aqui dos caras muito de boa, moleque Na moral Pô, sério? Aí não Não gostei não Na moral Calma aí Pimba 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 Ele vai morrer pro meu head Olha Cagou Cagou, cagou Os oldados Ele sabe jogar, moleque Gostei Diz que eu não tinha nem minha ult, cara Eu caguei mais do que ele ainda Tô falando que o cara cagou, mano Caralho, mas todo mundo cagou nessa puta também, velho Ok Pimba Moleque, olha esse dano, cara Moleque, Trinda é muito brabo, cara Não tem campeão que não é brabo com crítico, velho Vou fazer um eco com crítico aqui no canal Aí sim, mano Aí eu vou viver vantagem Mas ok Essa diana Tipo Eles tem uma certa vantagem Porque eles tem campeões que burstam E eu vou ter que utilizar meu ult na hora Assim que o primeiro vier Isso é uma vantagem boa deles Mas enfim Valeu, moleque É nóis, mano Ai, meu Deus, cara Esse Trinda, velho Esse fucking Trinda, velho Então vai, então Vamos brincar, capeta Eu caguei no pau, hein Eu caguei Moleque, eu cago Mano, esse jogo aqui é o jogo da cagada Não tem como Eu não morro de jeito nenhum, velho Não dá Aí eu vou fazer a jungle aqui e vou morrer agora Mas enfim Vamos ver Acho que não É, eu não morro não, moleque Aí sim, cara A gente já viu isso que eu tava com o meu smite Como que eu vou morrer com o smite, né, mano Smitezinho, god Caralho, aqui tá rolando a tretona, mané Caralho, os moleque tão tudo puto aqui, velho E eu pensando que eu tava forte, cara O Veigar É, mas é, o Veigar Não, é, um Veigar é um Veigar, cara O maluco pode tá 0,50 Se o cara tiver Pelo menos aqueles 200, 300 de stack nervoso, mano O maluco vai tá com um milhão de AP Isso aí é básico E olha só Ele tem 150 de stack ainda, mano Tá fraquinho, moleque Gostei Esse joguinho aqui ficou bom, moleque Caralho, ó o crítico, mano Como assim? Tipo, do nada você dá um ataque básico, tá ligado? E leva tudo E da hora que eu tô com muito gold aqui na bag já Vamos aproveitar rapidinho Fazer esse campo aqui E vamos meter o pé pra casa de novo Mano, eu te falo que aquele rei lá parece melhor, mano Do que eu Mas enfim Leva a torezinha aqui, moleque Level 15 já Gostei Bora, amiguinho Bora, bora, bora Caralho, o moleque embrazou lá com aquele Draven, mano Nice 160 de farm Pelo menos no farm eu tô chegando perto do Draven, cara Isso é bom E no KD também Ok, moleque Eu vou esperar aqui, mano Eu tô com muito gold, parça Desculpa, mano Na moral Não vou ficar lá porque, pô É gold demais pra segurar na mochilinha, véi Na moral É gold demais Começar um colhedor aqui só pra gente ter CDR Pra quem não sabe O colhedor ele te dá CDR conforme você tem crítico Ok? Então quanto mais porcentagem de crítico você tiver Mais cooldown reduction ele vai te dar Eu vou ganhar o quê? Uns 20, 30% eu acho Porque eu vou tá com 100% de crítico Então vai ser absurdo, mano Se bem, cara Que tipo, eu vou fazer o colhedor basicamente por causa do CDR Eu podia fazer uma sedenta Ou... É, uma sedenta eu acho que ia ser da hora, cara Mas enfim Moleque, meu time já acabou com o jogo, cara No final, maluco O meu time embrazou ali, véi E eu tô só comentando aqui, cara Aí eu fico triste Mas beleza Esse moleque, véi Leva tudo, filho O meu time tá matando os caras ali E eu tô no split Isso me dá uma boa desvantagem Pra ser o melhor rei, né Mas enfim, eu não ligo não O negócio aqui é mais ganhar o joguinho mesmo Como falei, isso é tipo uma... Uma disputa, digamos que na brincadeira Tá ligado? Belezinha, mano Ok, mano Ok, pimba 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 Valeu, moleque Heróis Ok, vamos estacar pedindo a sua fúria aqui Ah, vai segurando aqui o Tryndam, moleque Você acha que eu tô fraquinho, mano? Só porque eu não participei do rolê, filho? Ih, moleque Eu caguei de novo, mano Cara, não dá Eu sou literalmente imortal, cara Na moral, não tem como Esse joguinho tá absurdo, véi Opa, eu quebrar aquela vidinha de novo Monstra Realmente, cara Rei é algo absurdo pra Tryndam Na moral, tipo Não só o rei, né? Eu falo isso porque, pô Eu tô com 100% de crítico também Mas enfim Olha o meu dano, cara Na moral Olha isso daqui Pimba, pimba, pimba E pimba Tá ligado? Tipo What the fuck, meu? É muito dano Mas beleza O que eu posso fazer com isso daqui, cara? Tá, só colhedor Então já que eu comecei a fazer Eu vou fazer Deveria fazer uma sedenta De last item, então Eu vou fazer uma sedenta mesmo Tá, eu vou ficar com 100 de gold Serinho? 400? Porra, aí não, né, cara? Pra esse daqui rapidinho Calma aí Calma essa merda aqui Ah, mas eu não tenho gold pro Elixir Tá, então eu vou comprar uma espadinha longa mesmo E partiu Isso se o meu time não acabar com o joguinho agora, né, cara? Ainda tem essa também Porque a gente tá levando toda a base dos caras aqui Mas enfim, mano A gameplay foi boa, cara No final Eu fiquei aqui com 13 kills E o Draven com 14, mano Mas também Toda fight rolou lá no bot, né, mano? Enfim, molecada Vamos ver por nota agora, né? Afinal, nota é o que conta Pra ver qual é o melhor Provavelmente ele vai ganhar Ou a gente vai empatar, mano Mas eu gostei, moleque Ficou muito foda a partida Deu pra demonstrar muito dano Por parte do Trindamere O maluco ainda mandou um ganhe ali no chat Gostei, mano Mas vamos ver por nota Por KDA O cara ganhou de mim Mas por nota provavelmente também Afinal, o cara jogou melhor Farmou mais Teve um KDA melhor Enfim Ou a gente vai empatar Mas tranquilo Vamos ver como que vai ser Aqui o resultado Assim que Pronto Assim que ficar Ok Alguém ganhou Mais 3 a 5 Ok Ih, rapaz Eu ganhei, meu parça S mais, moleque Opa, calma aí, mano Calma aí S mais aqui Não, não, não Desculpa Aí, mano Não, não, não S menos aí Ganhei, filho Ai, meu Deus Ok, mano Mas enfim, caras Como eu falei A disputa aqui Que eu marquei com ele Era quem tinha mais skill Ok Tipo, as assistências E as mortes não contavam Quem tinha mais skill ganhava Então, ele tecnicamente Ganhou aqui de mim Mas por nota A gente ganhou do cara Tá ligado Tipo, é meio confuso de entender Mas enfim, mano Tranquilo então, cara Tranquilo Você ganhou, mano Eu não quero que ele fique revoltado, mano Mas enfim, moleque Tranquilo, maluco perguntou Se a gente vai outra aqui, mano Provavelmente pra desempatar Mas enfim A gente causou aqui 23k de dano Moleque Até por dano A gente quase ficou igual, cara Olha que absurdo, mano Ah, se bem que Eu tô vendo o Renekton, né Eu sou burro Não, rapaz Pô, eu ainda fiquei na casa dos Vinte e poucos mil junto com ele Ele ficou com 26 mil Eu fiquei com 23 mil, mano Gostei, molecada Mas enfim Então a nossa gameplay de Trynda Foi essa hoje pra vocês, ok No caso, essa gameplay aqui Foi a de hoje Foi com Tryndamere De coração, espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida e crítica Construtiva ou sugestão A aba dos comentários Tá aqui embaixo E serve pra vocês usarem E abusarem O máximo que puderem Então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido O vídeo Like, subiu e curtiu Até uma próxima Fui!